Olá pessoal, aqui quem vos fala é Thiago da Hora para Blender Web e nesse segundo tutorial vamos conhecer algumas das ferramentas básicas de transformação do Blender no tutorial passado você conheceu um pouco da interface, dos pontos de vista e demos ainda algumas dicas significativas relacionadas agora é hora de partir para a ação vamos inicialmente conhecer as ferramentas básicas e posteriormente estaremos fazendo um exercício vamos animar um braço mecânico esse será o nosso exercício introdutório onde iremos nos ambientar com as ferramentas de animação e o fluxo de trabalho do Blender então é isso aí, abra o Blender e vamos lá vamos iniciar nosso trabalho utilizando apenas a janela 3D View para isso, vamos maximizá-la para tal, vá até o menu View e clique na opção Toggle Full Screen o mesmo efeito pode ser conseguido segurando o Shift e teclando espaço vamos selecionar o nosso cubo padrão e vamos conhecer as ferramentas de transformação a primeira delas seria a movimentação teclando G no teclado você pode utilizar essa ferramenta a segunda ferramenta é a rotação a partir da tecla R temos uma rotação em apenas um eixo esse eixo é o eixo de visão que é perpendicular à rotação temos ainda a rotação Trackball onde você tecla R duas vezes e você tem uma rotação em três dimensões a terceira ferramenta de transformação é a escala que pode ser alcançada a partir da tecla S do teclado para confirmar as transformações você apenas clica com o botão esquerdo do mouse para cancelar uma transformação você clica com o botão direito do mouse enquanto estiver fazendo a transformação outro modo de conseguir a movimentação de um objeto é usando o manipulador 3D o manipulador 3D consiste nessas três setas que estão direcionadas na direção dos seus respectivos eixos o eixo X em vermelho que é a direção da largura o eixo Y em verde que é a direção da profundidade ou comprimento e temos o eixo Z que é o eixo da altura para que possamos manipular o objeto a partir do manipulador simplesmente clicamos sobre um dos eixos e movemos o mouse ao soltar teremos a manipulação confirmada o mesmo pode ser feito nos outros eixos podemos ainda manipular esse objeto em um plano clicando no círculo central o mesmo acontece com rotações você pode rotacionar no eixo Y no eixo X e no eixo Z podemos ainda rotacionar em três dimensões clicando no círculo branco para a escala temos o manipulador de escala para alterar a escala nas três dimensões podemos clicar no círculo branco esses três manipuladores são obtidos a partir do rodapé da janela 3D View no primeiro botão ativamos e desativamos o manipulador 3D a primeira opção temos a opção de transformação de translação na segunda de rotação e a terceira de escala note a diferença entre os três manipuladores podemos ainda utilizar os três manipuladores de uma única vez apenas segurando shift e clicando nos outros manipuladores há ainda um outro modo de acessar a manipulação de um objeto para tanto você necessita abrir o painel shelf tools você pode clicar no botão de mais no canto superior esquerdo da janela 3D View ou usar o atalho T do teclado na aba Object Tools temos a seção Transform nela temos a opção Translate que ao clicar temos a opção de movimentação do objeto temos a opção Rotate que rotaciona o objeto e Scale temos ainda um quarto modo de acessar isso vindo no rodapé da janela e clicando no menu Object na seção Transform temos as três opções Grab Move Rotate e Scale outra coisa a se falar aqui é que podemos como utilizando o manipulador travar a movimentação em apenas um eixo como fazer isso você tecla G no teclado e seleciona um dos três eixos X, Y ou Z apenas clicando em suas respectivas teclas no teclado X, Y ou Z para limitar a movimentação no eixo X clicamos em X no eixo Y clicamos em Y e no eixo Z clicamos em Z o mesmo acontece para os outros tipos de modificação do objeto para a rotação teclando Z Y ou X e para a escala teclando S para a escala X Y ou Z podemos ainda não utilizar um eixo utilizar apenas um plano limitando a transformação do nosso objeto neste plano como fazer isso? por exemplo podemos movimentar o objeto no plano X, Y tecle G no teclado segure Shift e tecle Z o eixo no qual você quer travar no caso aqui não queremos utilizar o eixo Z segurem o Shift e teclamos em Z note que podemos agora apenas movimentar o objeto no plano X, Y o mesmo funciona para os outros modos de transformação e para os outros eixos apenas segurem o Shift e selecionando o eixo no qual você não deseja transformar seu objeto a combinação de teclas Ctrl mais Z desfaz qualquer tipo de ação mas quando trabalhamos com a animação podemos resetar a movimentação, rotação ou escala do nosso objeto segurando Alt e selecionando a respectiva transformação por exemplo seguramos Alt e G para resetar a translação Alt e R para resetar a rotação e Alt e S para resetar a escala claro que quando inserimos quadros chaves se estivermos usando a inserção automática de keyframes estes comandos farão com que no nosso objeto seja inserido um quadro chave não para o atalho Ctrl Z que é totalmente diferente destes comandos o atalho Ctrl Z desfaz a ação então é isso aí nesse tutorial você pode conhecer as principais ferramentas de animação digo eu as ferramentas primitivas de animação no próximo tutorial vamos aprender a utilizá-las para animação então é isso aí espero que tenham gostado e até a próxima